O dia todo aqui nesse cabeleireiro em São Paulo, se preparando para o grande dia da vida dela. Ela tá aqui, ó. Dá licença. Tá quase pronta ou tá médio pronta? Quase pronta. Agora a gente já tá na etapa final. Uma hora pro casamento. Você acha que vai dar tempo? Acho que dá. Sem dúvida. Tá nervosa? Não. Por enquanto ainda não. Ainda não? Não. Tô super tranquila. Mas a adrenalina aumenta quando a noiva descobre que foi traída pela memória. Os sapatos de beijo ficaram em casa. Tá no meu quarto, do lado da minha cama. Na sua casa? Alguém tem que buscar. Esqueci o seu sapato em casa. Esqueci. Ah, mas não faz mal. Daqui a pouco tá aí, eu moro perto. O pior é que está na hora das fotos e nada dos sapatos. O fotógrafo dá um jeito pra ninguém perceber. Mas a foto para a posteridade vai ter que ficar assim mesmo. Sem sapatos. Você vai contar pra todo mundo que tira essa foto assim? Ah, eu vou. Sem problema. Sem problema. Vou contar. Olha o que chegou aqui. O sapato da noiva. O sapato chegou. O sapato chegou. Olha aqui. Tá aí já? Já chegou. Chegou a hora de ir pra igreja. Só que São Pedro não colabora. Chove demais em São Paulo. Três funcionários do salão ajudam a levar Daisy para o carro. Casamento com chuva, o que que é mesmo, hein? É muita sorte. É mesmo? Com certeza. Bom, bom. E se tem tanta chuva assim, que é muita sorte mesmo. É o que der. Muita sorte. Nervosismo? Tudo que Daisy segurou nas últimas semanas, parece que agora... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto